Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês no dia de hoje. Hoje estamos aí recebendo a Ana Carolina Ragose da Silva. Ela trabalha na Sicred, na nossa cooperativa, há quatro anos. Ela trabalha na unidade da Avenida Londrina. Ela é gestora de pessoa jurídica e então quer dizer, vamos falar do MEI, né? Vamos começar já falando do MEI, a importância do MEI. Eu sempre falo que é muito importante a gente ter um CNPJ, pessoa jurídica. Eu acho que é tão importante porque eu tenho e você não utiliza ali só para o MEI passar uma nota. Tem muitas outras situações que você consegue, você tendo o seu CNPJ. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Ana, um prazer muito grande receber aqui no programa, no dia de hoje. A Ana que cuida toda das minhas coisinhas lá na Sicred. Eu dou muita dor de cabeça para ela. Ai, quem dera. Ana, então vamos falar um pouquinho sobre a importância do MEI, né? Pessoas que às vezes falam assim, ah, eu vou ter que deixar do ME e partir para o MEI. Ai, mas isso é um retrocesso, não sei o quê. Não é assim, né, Ana? Não. Tamires, ter um CNPJ e ter uma conta no CNPJ é muito importante, tá? Quando você abre um CNPJ, que você é um prestador de serviço e você movimenta só na sua conta física, só no seu CPF, você acaba perdendo algumas vantagens. O que eu vejo muito. Hoje em dia, quem é um prestador de serviço, ele não se preocupa com uma previdência, com um auxílio, né? Pode se machucar a qualquer momento, que isso pode acontecer. Quando você abre um CNPJ e você tem que pagar lá o seu DAS todo mês, isso já está incluso a sua previdência. Isso mesmo. Então, isso é muito importante, porque se acontecer qualquer tipo de acidente, você vai estar amparado. Sim, com certeza. Quando você abre um CNPJ, é... todo mês você tem que fazer o seu pagamento do DAS. Que é o simples, né? Que a gente fala, né? Isso, o simples. E no final do ano, você tem que fazer a declaração. É... um exemplo básico, é... no governo, o... há dois anos atrás, começou o Pronamp. Sim. Que é um recurso do governo para os microempreendedores. E o MEI não tinha direito. Então, só era o ME. E hoje não, mudou. Esse ano, quando veio o Pronamp novamente, o MEI, ele estava incluso. Ai, que bacana, gente. Sim. Então, assim, o quanto que é importante fazer a declaração anual, porque o Pronamp, ele... como que você consegue ele? Ele é 30% do seu faturamento declarado do ano anterior. Então, a pessoa que trabalha certinho, paga todo mês, faz a declaração, esse ano teve direito. E assim, são taxas boas que ajudam a pessoa a dar uma alavancada na empresa. Com certeza. E o valor também, acho que até 81 mil, né? 81 mil, isso. Então, você não pode passar disso, senão você paga muita. É... Tão... no Senado, tão, né, tentando aprovar que seja 130 mil. Que eu acredito que seja o correto, né? Porque, querendo ou não, o MEI acaba... tem muitos que declaram mais que isso, né? Aí tem que depois pagar lá aquela diferença que tem em janeiro. Então, se realmente aumentar o valor do MEI, seria muito bom para eles. Sim, sim. Agora, você viu, né? O MEI também ajuda, gente. Não fica desesperado, porque você era uma microempresa com a pandemia. Já veio a crise política antes da pandemia. Depois veio a pandemia. Muitos fecharam as portas e muitos migraram para o MEI. De ME passaram para o MEI. Então, não se desespere, não. Você também tem aí... O que você está pagando, acho que é 60 reais, 62. Você está pagando a sua aposentadoria. Aposentadoria. É aposentadoria. Então, vale a pena, sim. Está segurado. E, como a Ana falou, tem várias situações boas em cima do MEI. Uma que eu citei para você foi o PRONAMP, né? Que é do governo, que era uma coisa que não tinha. Então, assim, quando veio esse recurso do PRONAMP, há dois anos atrás, todos os MEIs vinha procurar gente, né? Ah, mas a gente não tem direito. Não, não tinha direito, porque foi uma coisa que eles... E agora tem. Sim, agora tem. E não só o PRONAMP, né? Quando você tem uma conta jurídica, você tem direito... né? Você pode fazer um capital de giro, um rotativo. Isso tudo ajuda a empresa. Não é porque é um MEI e você não tem o direito de fazer. Você tem os seus direitos com MEI. Tem. E pode lá procurar... Pode procurar a Ana, pode procurar a Joyce, as meninas lá da nossa agência. É um prazer atender vocês, tirarem as dúvidas. A gente vai atender vocês com muito carinho. Verdade. Agora, os benefícios de uma conta jurídica, é isso. Porque você tendo uma conta jurídica, facilita pra você comprar um carro. E você tem muitos outros benefícios, né? Sim. Você lembra de mais algum? Eu lembro de carro. Porque uma vez eu procurei a Ana pra isso, tá gente? Sim, o carro é o principal que eles procuram. É? Sim. E empréstimo? Empréstimo também. As taxas são, assim, bem diferenciadas do que um financiamento... Olha que bacana, gente. Sim, do que você fazer um empréstimo na sua conta pessoal. Sim, sim. Então, a taxa pra pessoa jurídica, ela é diferenciada. Ótimo. Vamos partir para o Empreenda-se-crede? Vamos. Eu achei muito bacana. E a Ana e a Joyce, ali da Cicrede, da Avenida Londrina, elas estão bastante empenhadas, né? Com isso. E foi assim, puxa vida, não podemos deixar passar em branco? Temos que levar, então, a Ana para o programa, para que ela fale um pouquinho o que é o Empreenda-se-crede. Sempre o Cicrede com novidades. O Empreenda-se-crede, ele começou o ano passado. É novinho. É novinho. O objetivo do Cicrede é desenvolver a nossa região. Então, o que a gente percebeu na pandemia? A dificuldade das pessoas em conseguirem se organizar, tanto financeiramente, tempo, lazer. Isso tudo conta. Organizar as suas contas. Isso. O que é o Empreenda? O Empreenda, ele é para incomodar você mesmo. São coisas, assim, que você já sabe, mas, às vezes, você precisa que outra pessoa... Faz de conta que você não sabe. É, mas precisa de outra pessoa estar te falando para você conseguir fazer. Então, o ano passado, quando a gente começou, a gente começou com 38 empresários. Foi, assim, um sucesso na agência. Então, assim, são aulas que a gente manda para o associado todos os dias. São vídeos, na verdade. Mais ou menos em torno de 10 minutos. Ai, tranquilo. É, super tranquilo. É para te incomodar mesmo. Tinha associado que falava, assim, para a gente, nossa, mas por que eu não pensei nisso antes? Sabe? Gestão do tempo, hoje em dia, a gente pensa assim, meu Deus, eu trabalhei o dia inteiro e não fiz nada. Não é? Então, a gente, é assim, por que eu não coloco prioridades no meu dia? Gestão do meu tempo. Agora, vamos perguntar para a Ana, o que é se empreenda, se crede, por exemplo? O que é este programa? Ela falou assim que é para incomodar os outros, né? Você não mandou para mim ainda, Ana. É que você estava sem tempo. Mas eu adoro incomodar. Mas isso é muito bom, sabia? Porque muitas vezes ela diz assim, se for para você sair da sua casa, da sua zona de conforto, depois do horário, ir para a agência se crede para você ouvir tudo o que ela tem para falar, você é capaz de não ir. Ah, estou cansada disso aqui. Mas se mandar o vídeo, por favor, assistam. Vale a pena. E rapidinho, a Ana falou que é 10 minutinhos, Ana. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Só vai te incomodar 10 minutos. Que bom, né? Se todas as pessoas te incomodassem só 10 minutos. E é assim, a gente mandou o vídeo, Tamires, 10 minutos é o vídeo. E depois tem uma pergunta para você refletir. E você tem que, essa pergunta, você responde e vem para a gente. Tá. E assim, o associado precisa de ajuda para responder. A gente também está ali, ajuda eles, tá? É um programa para desenvolver mesmo o microempreendedor. Ai, que bacana. Eles estão bem atuantes, bem pertinho de você. Agora, quando isso acontece, quais são os temas abordados, Ana, em cima disso tudo? Ó, o primeiro módulo foi mais gestão. Porque é por módulo, né? São módulos, isso. São dois, na verdade. Então, o ano passado foi o primeiro, aqui na nossa agência de Umarama. Então, assim, gestão de tempo, como precificar seu produto, como falar com o colaborador. E assim vai. Eles te dão dicas para você crescer, né? Com o seu MEI. Porque, muitas vezes, você não tem noção como que funciona o MEI. Vai lá, faz o MEI e pronto. E acabou, esqueceu. E não é assim. Eles ensinam. Tem o módulo 1 e o módulo 2. Onde que eles ensinam. Eu passo para você dicas. Como você se comportar diante dessa situação. É mais ou menos isso, né, Ana? Isso, isso. E são assim, são 10 aulas. São 10 vídeos aulas, na verdade. E tem 3 aulas online. Que é algum especialista que a gente convida para explicar. Sobre um crédito. A importância de deixar o nome limpo. A pontuação no Serasa. O que que te faz perder essa pontuação. Então, assim, eles explicam tudo. Como funciona um crédito. O seu score. Que muitos têm dúvida. Então, assim, a gente deixa... Explica certinho como que funciona um processo de um crédito. Como que funciona para mim ter um bom nome hoje. Então, essas aulas online são para explicar isso. Ah, de marketing. Será que eu estou usando a minha rede social certa? Porque cada pessoa tem um público. Então, a gente tem essas aulas também. É, assim, são aulas bem específicas. Mas, assim, que traz um grande conhecimento para o associado. Agora, isso são vários benefícios. São muitos benefícios. É só vocês ficarem ligadinhos, então, com a Secred. Agora, quem está ouvindo a gente que não recebeu esse vídeo ainda? Que não sabe de nada? Como que faz? Só procurar a gente ali do Secred da Avenida Londrina. Tem que ir pessoalmente ou pode dar uma ligadinha para vocês, Ana? Pode dar uma ligadinha. A gente sabe que hoje as pessoas não têm tempo, né? A gente conversa ali tudo pelo WhatsApp. É bem tranquilo. A gente explica também como que funciona o programa. E vocês não vão se arrepender. Com certeza. É um... Como é que eu posso falar? É um incômodo necessário. Que vocês vão agradecer depois. E, Tamiris, também esqueci de falar. O pessoal que faz o Empreenda, a gente tem um link que a gente passa para eles, que a gente tem vários cursos gratuitos. Ai, que bom. Autoliderança, abordagem, cuidar da abordagem, que às vezes a maneira que você fala pode ser agressiva. Então, assim, tem mais de 10 cursos ali gratuitos que você pode fazer que vai te ajudar também ali no seu crescimento. Com certeza. Porque às vezes você vai visitar um cliente, está quase tudo certo, já conversar, né? Já teve uma pré-conversa daí, mas quando você vai mesmo para fechar o negócio, o negócio não sai. O que aconteceu de errado? O que eu falei de errado? Então, isso tudo é para te ajudar para você crescer e ser um empresário. Daí já está saindo do MEI, vai para o ME de novo, e é o grande empresário. Mas a Cicred está aí do teu lado para te ajudar a crescer. Com certeza. Conte com a gente. Esperamos vocês lá. Se não for pessoalmente, que seja uma ligação, estamos esperando vocês lá. Qual que é o telefone da Cicred para o pessoal ligar e conversar com vocês a respeito do assunto? É 3624-3176 ou no 3624-7099. Ótimo. Então, está todas as dicas aí para vocês. Então, só não faz quem não quer. Isso para os associados, né? Sim. Seja um associado Cicred. Seja um associado Cicred. Se você não é ainda, passa a ser um associado. Só entre em contato com o pessoal, marque o horário, vai lá conversar com as meninas, abra uma conta na Cicred. E a poupança também dá tempo ainda para você concorrer aí, né? Mês de outubro já está saindo aí meio milhão de reais, que é o mês da poupança. E mais, é 5 mil toda semana ainda até 17 de dezembro. Em dezembro, dia 18, já vamos ficar sabendo quem será o sorteado de um milhão de reais. Uh, dá para fazer festa. Dá. E a gente já teve dois ganhadores lá. É. Na nossa agência esse ano. Olha só, ainda. A nossa agência está com sorte, hein? Pé quente. É melhor vocês, então, ir na Avenida Londrina e conversar com a Joyce, com a Ana. Nós temos a Charlene Sbizer, que é a gerente da nossa agência. E vale a pena vocês estarem conferindo, então. Certo, Ana? Muito obrigada. Eu que agradeço. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Você também. Espero que seja a primeira de muitas, tá? Venha trazer recado para o pessoal do MEI aí, porque tem muitos MEIs na nossa cidade e toda a região. Assim, eu vou ficar sabendo como que funciona. Música 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 Tchau.